Dicas do Farmacêutico Em caso de febre na criança, oferecer líquidos regularmente, utilizar roupa fresca, evitar mudanças bruscas de temperatura, manter uma temperatura entre 18 e 20 graus, deixar a criança repousar quando quiser, aplicar compressas frias no rosto, dar banho morno, respeitar o apetite da criança. Eis o nosso conceito.